A todos e a todas, esse é o curso de Psicopatologia. Então, em Psicopatologia é necessário a gente delimitar os conceitos da ideia de normal, né? A gente delimitou até que ponto essa ideia de normalidade, ela é extremamente relativa, ela é extremamente contingente e é extremamente problemática quando a gente está tratando do campo de Psicopatologia e também do campo da clínica, né? Entretanto, a gente tem que delimitar ali um contexto de saúde, de doença, de normal e patológico, porque se a normalidade não pode ser tomada como saúde e a normalidade pode ser tomada como doença, a gente tem que pensar, então, em quais bases a gente vai julgar isso em Psicopatologia. E aí, um filósofo e médico, Jorge Scanguilhem, ele foi a principal referência, e até a principal referência de hoje sobre o que é pensar o normal e o patológico, né? Então, aí, dentro dessa discussão do normal e patológico da clínica, é fundamental que a gente tome como referência em que a Psicopatologia, em que a Psicologia fundamenta a ideia de normal e patológico, né? Então, a gente viu o seguinte, que a ideia de normalidade, ela não é jamais científica, é um termo extremamente contingente, né? E aí, a mesma coisa é a ideia de saúde, porque essa ideia de normalidade, ela não pode ser tomada como um aponto matemático, que ela aponta uma generalidade, né? De um grupo de pessoas, uma característica regular de um grupo de pessoas, de um grupo de indivíduos. A saúde, de certa forma, também, ela vai ser um tema polêmico, porque eu não vou conseguir delimitar o que é saúde para todo mundo, né? A gente tem vários conceitos de saúde, né? E esses conceitos de saúde, eles são extremamente problemáticos quando a gente desloca eles para a clínica, né? Não trata, então, da gente avaliar com esses conceitos. E por isso que a gente tem que rever esses conceitos. Então, a gente pensa, então, que a saúde é uma questão sempre polêmica e pensada de indivíduo para indivíduo. Por isso que termos, como o conceito de saúde da OMS, como a saúde como o mais perfeito, o bem-estado e o psicossocial, e o termo de saúde como o SUS, como a saúde a determinação social, eles são extremamente interessantes para o campo da política pública, na medida que você tem que pensar novas medidas e estratégias para o campo da questão pública, da saúde pública. Entretanto, do ponto de vista clínico e da psicopatologia, é um tema extremamente complexo, porque você implica colocar um ideal de saúde, um ideal de funcionamento para todos os sujeitos e todos os indivíduos. E a gente sabe que o método clínico, ele analisa de sujeito para sujeito. Então, logo, a gente não pode pensar em uma coletividade. Então, são dois campos de problemas diferentes. Uma, saúde pública, saúde coletiva. Outro, a clínica. Outro, a psicopatologia. E aí, essa ideia de que o sujeito deve ter um mais completo estado biopsicossocial, ele é ideal, um estado extremamente ideal, porque ninguém encontra isso, né? Então, o que a gente vê é o seguinte, de que o conceito de saúde, ela é sempre uma questão vulgar, né? Ela não pode ser uma questão científica, porque se a gente pensasse na questão científica para o conceito de saúde, implicava a gente colocar um ideal de saúde, um ideal de funcionamento para todos os indivíduos, né? E aí, isso não implica, né? Então, a gente vai colocar que a saúde, em psicopatologia, é uma questão subjetiva histórica. Ou seja, ela varia entre grupos sociais, ela varia de indivíduo para indivíduo, ela varia de sujeito para sujeito, ela varia para subjetividades e também varia para históricas. Então, não posso colocar o conceito de saúde para o homem que vive do campo, o mesmo para o conceito de saúde para o sujeito da vida urbana e o mesmo para o sujeito de uma aldeia indígena. Então, são questões totalmente diferentes e totalmente distintas, onde que os processos históricos e sociais, eles interferem, e a relação do sujeito com o meio também interfere e determina, né? Então, em psicopatologia, a gente trata com sujeitos que vêm questionando para a gente que perdeu o estado normativo, ou perdeu a capacidade de se adaptar. Eu falei de magrura, de um mal-estar, né? Então, ali, o que é característica toda clínica? É um sujeito em estado de vida contrariado, um modo de subjetividade contrariada, que não se adapta e sofre por isso, né? Então, ele sofre de um determinado estado, né? Que ele não consegue se adaptar, ele não consegue criar novas formas de adaptação ao meio e não consegue se virar durante o meio. Esse sofrimento, esse crime certo, o tipo de sofrimento, e aí, ele aparece na clínica. Então, essa aí é a condição, essa aí é a condição que a gente aparece. Do que... Então, é o seguinte, na objetividade científica e médica, mesmo assim, não se pensa em cada... não se deixa de lado o próprio de cada caso da clínica, porque, assim, tem várias formas de viver e eu não posso localizar aí nessas várias formas de viver a saúde perfeita. O que eu posso delimitar é a patologia. Eu não consigo delimitar, e o médico não consegue delimitar, o conceito de saúde, né? Por quê? Isso aí vai ser extremamente relativo. Por exemplo, uma indicação que ele dá para um certo indivíduo vai fazer mal para o indivíduo. E, às vezes, muitas vezes, ele piora o estado de saúde, né? E aí, o que o médico, ele é um profissional? Ele é um profissional das doenças. Ele não é um profissional de saúde, propriamente dita, porque pensar em saúde implica colocar o conceito científico. Saúde, isso aí é impossível. A gente utiliza o conceito de saúde só com uma ideia vulgar e política, né? E aí, pensar num conceito de saúde seria pensar numa forma de respeitar todos os tipos de existência, de dor e de mal-estar e, às vezes, várias condições de vida que, muitas vezes, a sociedade põe como anormal, põe como patológico, mas que o sujeito, ele inventa novos estados saudáveis. Então, a questão de saúde é extremamente polêmica. É diferente da patologia, né? Que a gente pode determinar qual o estado saudável e qual o estado patológico. Então, é diferente. A patologia pode ser tomada por campo de vista objetivo. A saúde, não. Então, primeiro, o médico Jorge Canguilhem ele vai pensar aí esses conceitos sobre normal e patológico e aí ele vai fazer o mesmo movimento nosso que é diferenciar a normalidade de saúde e a normalidade como, necessariamente, patologia. E a primeira questão que ele vai questionar são os conceitos de normalidade, né? que foi um conceito retomado já em outros associados nossos e em outras aulas que é a primeira de normalidade estatística, né? Que caracteriza o que mais repete uma dada população, um dado contexto, né? Isso que mais repete não necessariamente é o estado saudável. Por exemplo, num grupo de pessoas, num grupo de sala de alunos de psicologia há mais alunos há mais alunas do que alunos, né? Então, a maior população são de mulheres não me indica de que os alunos e os homens que escolhem psicologia estejam no estado patológico, né? Isso quer dizer que ele está diferente da normalidade, né? E quando se diz que está diferente da normalidade se diz de um termo anormal esquisito ou bizarrice, né? É esquisito que apareça ou não comum que apareça homens não quer dizer que seja patológico e a mesma coisa do campo de vista jurídico do campo de vista jurídico é alguma coisa que é a lei, né? A lei é essa e a lei ela não é necessariamente o que é saudável, né? porque a lei ela diz respeito a uma invenção social, né? Sobre uma lei que você deve cumprir e muitas vezes a lei e o que está dentro da lei ela é confundida a lei jurídica ela é confundida como o estado normal e que foge a ela como patológico e por isso muitas vezes as pessoas confundem a ideia de crime com a ideia de doença então são coisas extremamente diferentes então esses conceitos eles não são a mesma coisa entretanto eles nos ajudam a entender esse estado nesse conceito de saúde e de doença então é interessante porque então os conceitos de normal e normalidade eles são basicamente subconceitos do conceito de saúde de Canguilher normalmente quem tem saúde ele consegue inventar novos padrões de vida novos hábitos e esses hábitos se repetem por exemplo quem tem saúde ele consegue acordar todo dia fazer café escovar os dentes e aí um monte de hábitos que vão se repetindo e nessa repetição vira uma ideia de normalidade então uma coisa é normalidade outra coisa é normatividade então o primeiro movimento de Canguilher vai ser ele refutar as ideias positivistas de saúde o que são essas ideias positivistas de saúde são as ideias que pensavam que saúde ele poderia pensar que a diferença entre saúde e doença ela está no ponto de vista quantitativo a gente pega ali Conte que vai pensar o seguinte que a saúde seria o que estava de acordo com determinada coletividade então para Conte a regra coletiva seria a saúde e o que foge a regra coletiva seria a doença e o ator que o Conte positivista começa então a pensar em patologias sociais quer dizer o que foge essa norma social seria então doença e isso aí é um aspecto bem problemático e problema porque o que seria totalmente diferente de uma sociedade seria tomado totalmente como patológico e isso seria um problema a mesma coisa com o Claude Bernard ele achava que a diferença de um organismo saudável para um organismo doente seria que no organismo saudável ele estaria fabricando substâncias em quantidades normais e doente ele acabaria fabricando substâncias em estados anormais ou para mais ou para menos então por exemplo essa explicação ela é errônea e vem tomada por vários tipos por exemplo você está com a gripe e você fabrica bastante coriza e aí tem umas interpretações lamarquistas de sepsipatologia por exemplo se você se você depressiva você estaria fabricando uma substância a menos do corpo então essas coisas elas devem ser refutadas e a gente não deve pegar esses pontos de vista então primeiro refutando Claude Bernard olha essa ideia de que de que o corpo de que o corpo patológico ele fabrica a mais ela é extremamente problemática porque a gente vai ver o seguinte de que existe uma certa tensão do organismo em tentar criar uma certa harmonia e criar uma certa adaptação mesmo olha é diferente ser adaptado e essa tensão para se adaptar o organismo mesmo biológico ele tem uma tensão para se adaptar ao meio então por exemplo a gente está em uma sala quente a gente vai para o ar condicionado você tem um choque e o organismo ele tem cria uma tensão para se adaptar então a saúde não é adaptação na verdade o organismo ele tenta se adaptar o que é saudável é a tensão é o desequilíbrio e não necessariamente a harmonia a harmonia é uma mera consequência da adaptação e a mesma coisa acontece por exemplo com sujeitos que vão que estão da cordilheira dos anjos então por exemplo o que tem os crujeitos da cordilheira dos anjos lá o A está mais a maior efeito com menos oxigênio e aí o sujeito da cordilheira dos anjos ele vai ter mais hemácias ele vai ter mais células que conduzem oxigênio absorve oxigênio porque por ter menos oxigênio ali ele vai cansar mais ele vai ter uma necessidade de absorver mais oxigênio ou seja o sujeito que está ali na cordilheira dos anjos ele já se adaptou a isso o organismo já criou uma tensão e essa tensão ele se adaptou e aí o indivíduo que está em nível do mar necessariamente ele vai ter menos hemácias então o seguinte se coloca esse indivíduo que vive a nível do mar ele vai para a cordilheira dos anjos e vai sentir mal dor de cabeça etc agora se pega esse indivíduo que está na cordilheira dos anjos e coloca no nível do mar vai ser tanto oxigênio que ele vai fabricar e ele vai desmaiar que é um ato do organismo se adaptar o que nos extrai desses exemplos primeiro que a saúde ela não é adaptação ela é um estado de tensão uma tentativa de se adaptar e depois necessariamente a saúde ela não é quantidade ela não está na quantidade ela está na tentativa de adaptação ela não está na quantidade da mesma forma a saúde não é essa harmonia necessária é porque essa harmonia necessária ela é um ponto muito raro porque o organismo toda hora ele vai tentar se adaptar e por toda hora ele tentar se adaptar a condição normal dos organismos ele não é harmonia a condição dos organismos geralmente ela é a tensão com o meio então um organismo saudável é aquele organismo que tem uma tensão no meio que ele tenta se adaptar que ele procura se adaptar isso aí é o mecanismo biológico necessariamente está aí no do compromisso de saúde então refutando Conte aí vai a gente refutação de Conte Conte ele tinha a concepção de que os sujeitos diferentes os sujeitos que eram diferentes de uma certa coletividade eles eram necessariamente patológicos e os que estavam dentro da coletividade eram normais mas só que um pensamento darwiniano e ele está muito presente no mito das girafas eles apontam uma questão diferente por exemplo se tinha num certo momento as girafas com pescoço menor e as girafas com pescoço menor eram adaptadas a vegetação rasteira então elas se adaptavam facilmente a vegetação rasteira então existia um grupo maior das girafas com pescoço menor e um dado momento começou a aparecer a revelia do código genético aparecem bizarrices genéticas que eram girafas com pescoço maiores o que aconteceu as girafas com pescoço maior elas eram diferentes do meio totalmente diferentes do meio e elas estariam bizarras olha do ponto de vista da adaptação se tem uma tensão dessas girafas do pescoço maior para se adaptar a alimentação do pescoço rasteiro entretanto elas tem facilidade facilidade para ter uma alimentação com árvores altas então ele teria essa facilidade ou seja pessoal de novo ele vem com a ideia que a saúde não é harmonia ele é uma tentativa de adaptação porque se a girafa de pescoço grande ficar insistindo em comer em vegetação rasteira ela ia morrer fácil e aí tem a vegetação com árvores mais altas que acontece em um dado momento você tem um dilúvio e aí esses seres que eram a maioria estavam adaptados nessa vegetação rasteira você não tem mais acesso a vegetação e todas que eram a maioria morreram e ficaram essas girafas do pescoço longo o que elas nos apontam pessoal de que a normalidade não é saúde e a normalidade não é patologia um ser diferente um ser bizarro ele pode ser extremamente ter saúde uma pessoa diferente ela pode ter saúde se ela tiver essa capacidade de criar novos estados normativos olha essa capacidade de criar novos estados normativos é um ponto de vista qualitativo ele está presente em um ser saudável a tentativa se adaptar ao meio físico ao meio natural ao ambiente social ao ambiente subjetivo e ele não está presente no sujeito patológico o sujeito patológico ele não tem essa capacidade essa criação que é de ordem qualitativa de conseguir se adaptar ao meio físico ao meio social e ao meio também subjetivo então esse conceito essa capacidade ela está presente na saúde e está ausente da doença nota o seguinte de que essa capacidade ela só pode ser avaliada de sujeito para sujeito e não do coletivo então tem sujeitos que estão que conseguem se adaptar a determinadas situações e criar novos modos de vida então por exemplo a saúde de um sujeito ela não pode ser tomada pela saúde de outro sujeito porque ela implica determinações e adaptações e meios totalmente distintos e a habilidade desse sujeito criar esses estados normativos então é o seguinte a saúde ela não deve ser tomada do ponto de vista coletivo quer dizer a saúde de um sujeito a forma de um sujeito criar novos estados normativos encaixa o que encaixa para um não encaixa para outro então isso aí a saúde ela só pode ser avaliada no ponto de vista da psicopatologia do ponto de vista particular ele não pode ser do ponto de vista subjetivo e os estados adaptativos criam novos comportamentos que se repetem e se tornam normais ou seja a saúde ela não é normalidade mas ela é normatividade qual a diferença de normalidade para normatividade a normalidade ela é um padrão a ser seguido um padrão a ser repetido um padrão que vem de ordem coletiva ou um padrão que se repete como ordem de funcionamento o sujeito com saúde ele consegue criar novos estados normativos então por isso que Canguilhem fala que a saúde é normatividade e não normalidade a normatividade é a habilidade do sujeito de criar novos estados normativos e criar novos estados adaptados então beleza isso é também interessante porque a saúde também deixa de ser mal estar porque o sujeito pode ser pode estar totalmente não pode ser bem estar porque o sujeito pode estar desadaptado com dor mas tem a capacidade de criar novos estados normativos então a dor ela não é patológica necessariamente a dor é uma condição de vida porque a gente não conhece na vida condições de vida que a dor não está presente e a dor é um conceito totalmente subjetivo o que é doloroso para as pessoas é prazer para outros ou a gente tem uma interpretação mais forte ainda que a dor é uma condição de vida todo mundo está no estado de vida social subjetivo ou físico criando dores e com mal estar isso é interessante porque ela deixa de ser com essa idealização de bem estar porque como a dor está presente em todo estado do sujeito ela não deixa de ser um aspecto patológico e uma coisa a ser extirpada a todo custo então o estado saudável implica o meio seja físico social ou subjetivo ou seja essa capacidade de adaptar no meio físico do meio social e subjetivo ele está na saúde há pessoas com o mesmo meio físico e não consegue se adaptar por exemplo eu não conseguiria me adaptar em uma aldeia indígena e a gente tem um alto índice de suicídio para sujeitos indígenas que sai da sociedade indígena e vem morar na cidade então esse jogo da adaptação está presente tanto no meio físico social e subjetivo e isso deve também ser analisado de sujeito a sujeito ele não é um aspecto só saúde e aí essa tensão com o meio a saúde ela tem uma tensão com o meio uma desarmonia que ela está no meio físico social e subjetivo então é o seguinte pessoal um exemplo disso a gente pode pensar no meio subjetivo que é a família por exemplo família é uma coisa extremamente problemática que ninguém tem estado ideal e que se tenta se adaptar a ela a mesma coisa a sociedade é uma discussão infinita do modelo de sociedade que se quer a gente não tem um meio social perfeito e ela é sempre um questionamento ela é sempre uma tensão social não existe sociedade normatizada e adaptada e a saúde ela não pode ser normalidade ela é em si normatividade a capacidade de criar novos estados normativos que está presente na saúde está ausente na doença então esse é o resumo a saúde a capacidade normativa presente na saúde ausente na doença e só isso de realidade para realidade de contexto para contexto vou ficar por aqui um abraço até a próxima